Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem Agora você tá na bad E ela tá bem, ela tá bem Então não vem com essas flores baratas E essas palavras é tarde demais Agora você tá em guerra sozinho E ela na paz, e falo mais Não era amor, não era amor Não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não era amor, não, 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 não Não era amor, não era amor Não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não, 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 não Então se você estiver doendo, você vai aguentar Uma mão na consciência precisando pensar E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração Então se estiver doendo, você vai aguentar Uma mão na consciência precisando pensar E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração Tanta volta que já deu a vida Sem responsabilidade afetiva Antes que me pergunte, meu Deus o que eu fiz Para e dá uma olhada pro teu próprio nariz E me diz que pior que o Pinóquio Tinha o mundo na mão, mas não via o óbvio É osso e do topo da terra pro fundo do poço Espero que se vai descola Como é joguinho quando não se tem bola Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura E faz ferida que só tem a procura e dura Não era amor, não era amor Não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não era amor Então se estiver doendo, você vai aguentar Uma mão na consciência precisando pensar E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração